Como é, Perindo, o que tu estava dizendo? Eu me lembrei do negócio agora mesmo. E é o que? Um negócio que eu fui buscar no São Miguel, que é para mandar eu fazer uma pegadinha com o Charles, que ele hoje vai cair da égua mais meu. E é para filmar aí, viu? E como é isso? Filma aí. Ô Vânia, cadê aquele negócio que eu comprei lá no São Miguel? Mãe, tu é que sabe. Hã? Tu é que sabe, vai. Não, eu não comprou. Uai, você compra aí, eu posso saber. Mas eu mandei você guardar. Vai, toma, é isso. É. É. Vai colocar na boca. Que não é para ele saber não, viu? O que você vai plantar? Você quer que eu vá plantar? Não precisa ferrer não. Não vou deixar ele cair, para imudir o idiota, viu? Ele vai tomar meu papo. De vez em quando aquele filho da festa me pega, homi. De vez em quando ele chega lá em casa meia-noite chamando. Ei, ei, ei. Fazenda e o beso, cara. Espera aí. Já deve estar para chegar, né? Pela hora que ele falou que vinha. Me dá. Te dá o que? O que você quer? Me dá uma albinha aí. Quer bacia? Hã? Tinha uma bacia para você pôr? Eu acho que aqui vamos, vai. Você está pensando o quê? Fazer massa, é? É fazer uma... Ah, faça aqui então. Põe-me ter uma água aí de cheio. E tem jeito que não caca nas pés, né? Olha, eu só espero que não sobe para mim, viu? Não. Essas presepadas depois só sobra para a gente. Não, você fica certo. Agora você não acha graça não. Tem que ficar certo. O duro é difícil achar, né? Ah, rapaz. E o que é isso que tu vai fazer mesmo? Não. Que diacho é isso, Jesus amado? Um amigo meu mandou para eu. Hã? E... Eita. Que diabo é isso? Hã? Você vai fazer comer isso aí, é? Não. Não sapei não. Não sapei. Porque se eu disser agora você vai achar graça e vai dar risada aí. Põe, eu já estou achando graça. Ah, ele desconfia, porra. Ele desconfia. Ele desconfia. Ele desconfia. Deixa eu ver aqui a peste. Deixa eu ver isso aqui. Vai fazer só isso aí? Não, aqui. Hã? Ave Maria. Lá que você... Faça mais, moço. Enche o prato. Já que você vai fazer, encha logo o prato. Mais um. Se ele dissesse o que ele vai fazer, não ia poder ajudar ele, né? Mas ele não fala nada. Não quer falar nada? Não. É porque... Se eu disser, fica pior. Não. Pé da graça. Ô, moço. Não vai colocar nem um salzinho aí. Ou um açúcar para dar um gostinho. Não. Aqui tem tudo. Vai fazer comer isso mesmo? Não sei. Já perdi não. Que você vai... Ele vai... Ele vai me pagar. Que diacho é isso? Meu Deus. E, ó... Não me bota nessa, tá? Hã? Você não vai me botar nessa. Hã? Vou lavar na minha mãe. Tom. Peço. Peço atenção aí para quando ele vier. Vou pegar tudo. Eu vou pegar ele. Eu vou pegar aquilo com a garganta, viu? Pois é, mas espera aí. Você vai pegar ele? Como é que você vai pegar ele e o Tonho? Não, eu não quero pegar ele não. Mas só com o prato só? Não. Não. Fica mandando. Lava essa panela direito, homem. Não, mas é que eu vou pegar o dono. Tem certeza? Tem. Eu quero mesmo ver se Charles vai cair. Eu acho que é bom, eu só quero até ver. Se Charles vai cair nessa... Eu acho que ele vai cair, não. Eu acho meio difícil, viu? Também acho. É... Se você olhar para ele no momento e achar graça, aí está perdido. Porque o bicho é veaca, não? Isso aí é como se fosse um bolo, é? É, aqui. Esse bolo aí eu mesmo não queria comer, não. Nem eu. Sem sal, sem açúcar. Feito com a mão. Feito com a mão. Sei lá se lavou essa mão hoje. Aqui ele já entende que está preparado. Agora eu te pergunto, para que você quer ver ela? Não sabe se errei. É bolo de aniversário, hein? Então tem... Olha. Vixe. O barulho do caminhonete dele. O que você quer? O barulho do caminhonete dele. 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 Vai apagar. Que dia. Para que você... Para que você... Você vai por em cima do bolo? Não. Você é vexada demais, hein? Olha, meu. Eu quero saber, vai. Às vezes quem sabe eu posso te ajudar. Não. Olha lá, olha. Chegou. Agora aqui. Hã? Eu vou fazer de novo. Mas não... Vocês não olham nem para a cara dele, não? Tem certeza? É. Não olham, não olham. Não olham, não olham. Porque se olhar... Se olhar para a cara dele... É lá ele mesmo. Olha que chegando. Se olhar para a cara dele... A gente conta que eu estou agitando aqui. A gente conta que eu estou agitando aqui. A gente conta que eu estou agitando aqui. Que ele não desconfiar. Que se ele desconfiar... Olha, e pela cara... Pelo jeito... Pela demora que demorou. Ele deve estar cansado. Cuidado, hein? Não. Fazer a presepada com ele. Não. Não tem negócio de estar cansado não. Aqui também quando estou dormindo, estou cansado. Estou dormindo. E ele? Cuidado, hein? Eu posso sair daqui, né? Já te entreguei os três. Eu posso sair, né? Porque ele vai ficar bravo. Ele vai ficar bravo contigo, tá? Não me bota nessa. Não tem nada que você não... Ele nem acha braço. Ele nem olha. Mas não olha. Se você não chamar ele, ele vai fazer outra coisa. Eu vou chamar ele. Melhor chamar. Se eu chamar, ele diz para o filho. Aí faz. Faz que está lavando a panela, sabe? Faz que está lavando a panela. Faz que está lavando a panela. Vira com a panela. Vira com a panela. Vira com a panela. Deixa aí. Ô! Bob! Dá um tempo! Vamos lá! O que você está estrelhando, rapaz? O que está estresse aqui? Hã? O que é? Aqui é a maneira nova da... Isso aí eu sei o que é que tu está fazendo aí. o que é? eu sei, isso aí tu está fazendo aquele negócio lá para a mãe preta eu sei é não isso aí é uma macumba macumba é porra é um negócio assim para a mãe preta é para a mãe preta vem aqui, vem aqui vem aqui olha, vem olha tem o que é o negócio? não, vem aqui hoje sai fora eu vou assar o bolo, eu vou assar é que a... você não assa nada em forno de fogão? bolo? eu assa na vela assa bolo com vela? você olha aqui o bolo, olha aqui eu assa com vela assa na vela aqui e onde já se viu o bolo com massa por cima assim? quando virar ele não queimar isso aí eu sei o que é né? tu está igual a mãe preta olha aqui porra de mãe preta vem olha, vem olha, olha aqui olha ah? vem aqui olha ah? está vendo? estou vendo aqui você faz isso ah? está vendo? está vendo o que? espera aí aí olha 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 João amor, você está fazendo? você está querendo pegar eu? que liga? não está vendo? está querendo pegar eu? cadê o apoio? não é que tu quer pegar eu? ué? ai ai que liga cala a boca, cala a boca eu vou aproveitar eu estou aproveitando eu também não entendo cadê o telefone? sai do telefone sai tu queria pegar eu não é? isso é uma porra tu queria pegar eu não é? não 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 você espalhou o feio um espalha-fato está perto de mim não é uma porra tu ia me pegar uma pegadinha como diz tu fajuta dessa uma pegadinha fajuta tem mais aqui minha cara tem mais aqui minha cara tem um caí dele subindo também vai ele em cima olha a tua barriga como é que está suja esse idiota que queria pegar essa é velho a sobrancelha dele essa é velho olha a sobrancelha aqui aqui tu queria me pegar é? tu queria me eu não ajudei em nada não viu? é eu não ajudei em nada não tá? é estou ligado por favor não ajudei em nada você não está nem doido não isso aqui é uma não é coisa de não é coisa de só estou só observando só não senhora a senhora não te conheço não é? não você não me conhece não é cúmplice e você também viu bacaninha e você também me aguarde vai ter para você também não isso aqui não é para me pegar isso aqui não é para pegar não cadê André? chama ele aí eu vou chamar ele calma aí não pode senão chama ele aí chama ele aí chama ele aí chama ele aí queria me pegar que ela toma aqui enxuga se enxuga ele está no telefone ali ó ele nessa hora ele não está nem aí deixa ele lá deixa ele lá deixa ele lá que nós vamos pegar ele mesmo porque ele está merecendo não agora você agora você não mas eu também se eu tivesse pegado se eu tivesse passado se você tivesse passado no teste também não tinha nada que você arrombasse não aqui você também tem que me juliar mas eu lhe pego eu te juliar? assim ah mas o cara está dormindo meia noite o cara chega chamando feito um cara da puta e o cabaça aí com a cara de raparinho para quê? para fazer pergunta pergunte a ver a cérebro naquele cabeça de pedra de carrasco e aí tu queria me dar um troco foi isso aqui não aí eu lhe pego essa vocês captam e tu achou que foi? como foi? será que foi? e aí tu acha que eu ia olhar é? para tu bater em mim será que foi o quê? hã? será que foi o quê? o que foi Vânia? eu? não essa daí é velha eu já vi eu já vi essa é velha ó é foi isso aí que tu aprontou onde foi que tu aprendeu? foi o menino que mandou para mim mandou mandou para mim o celular ele tinha que ser um pouquinho mais inteligente dessas aí não cola não fala para ele pegar quente pegar pesado que aí está frio e congelado é né é tá bom mas eu pego uma hora eu pego uma quente eu vou chamar ô Tonho